Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, no vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 11 que tem como tema o reinado de Ezequias, o nosso textuário diz No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele, segundo o reis capítulo 18 versículo 5, a verdade prática diz Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2º reis capítulo 18 do versículo 1 ao versículo 3, depois pula para o versículo 13, depois pula para o versículo 28 e 29 e em seguida vamos para o capítulo 19, lê o versículo 1 e o versículo 5, 6 e 7 depois o versículo 15, 16 e o versículo 20 e 21 Os objetivos são apresentar o íntegro reinado de Ezequias Segundo, sinalizar as afrontas de Senaquerib E terceiro, registrar o fim de Senaquerib Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal Ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo E também deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e denominação será um prazer Responde todos os comentários deixados abaixo desse vídeo Deus abençoe A nossa introdução diz O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus A partir da destruição dos ídolos de Judá Reestruturou todo o sistema religioso O que culminou num grande avivamento para o povo de Israel O que nós veremos aqui nessa lição é algo extraordinário Porque nós já estudamos algumas outras lições Falando sobre os livros de 1º e 2º reis Nós vimos que Jezabel e Acabe Eles reinaram no Reino do Norte, em Israel E eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Por exemplo, o pai de Acabe, Onri Ele foi um mau rei, um dos piores reis de Israel E Acabe cresceu ali Vendo a forma como seu pai administrava a nação Então, Acabe, ele cresceu dentro de um lar idólatra E ele decidiu, não é que ele foi obrigado Ele decidiu, pelo seu livre-arbítrio Ele tomou a decisão de seguir os mesmos caminhos do seu pai Ele casou com Jezabel, uma princesa Que não era israelita Então, olha só, já começou errando Fazendo aquilo que a lei do Senhor não recomendava Porque a ordenança de Deus era que tomasse mulheres do seu próprio povo Justamente para evitar Seguir os mesmos costumes E também entrar no caminho da idolatria Mas Acabe, ele toma essa decisão errada Nós vemos que a filha de Acabe e Jezabel Ela, lá no Reino do Sul Tinha casado com Giorão, filho de Josafá E ela também cresceu em um lar idólatra Com seu pai e sua mãe, Acabe e Jezabel E ela também decidiu andar nos mesmos caminhos De seu pai e de sua mãe Caminho da idolatria, um caminho de impiedade Um caminho de assassinato Só que, nós vamos ver aqui, nessa lição Que Ezequias, embora ele fosse muito novo Ele vai começar a reinar com a idade de 25 anos Ezequias também, ele cresceu em um lar idólatra O pai de Ezequias, Acais Foi um dos piores reis de Judá Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor Inclusive, fez o seu filho, um dos seus filhos Passar pelo fogo Ou seja, ele ofereceu o seu filho em sacrifício A um deus, a moneta, chamado de Molóquio E Ezequias, quando ele vai assumir o trono Ele vai pegar a casa toda bagunçada Por quê? Porque o seu pai tinha trazido para dentro de Judá Todo tipo de idolatria E agora, quando o seu filho assume o reinado Ele era um jovem de 25 anos Mas que voltou o seu coração para Deus E resolveu fazer uma limpeza geral em Judá E fazer com que todos os moradores de Judá Voltassem para o Senhor E passassem a adorar o Deus único e verdadeiro Aqui no primeiro tópico Fala sobre o justo reinado de Ezequias Um rei reformista Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus Em Jerusalém Reuniu os sacerdotes e levitas E lhe propôs uma nova aliança com Deus Esta aliança incluiria uma reforma radical No comportamento e na espiritualidade do povo O rei mandou destruir os altares pagãos Reabrir as portas do templo Reestabelecer as ofertas e os sacrifícios Reinstituir os ofícios sacerdotais E ainda celebrar a Páscoa A despeito de tudo isso O que mais se destaca nas atitudes de Ezequias É que ele se chegou ao Senhor Não se apartou de após ele E guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés Então olha só Essa história Ela está registrada Aqui no capítulo 18 De 2º Reis Mas quando nós voltamos aqui No capítulo 16 De 2º Reis Nós vemos aqui A história do rei Acaios O pai de Ezequias E olha só o que diz Os primeiros versículos A partir do versículo 2 Do capítulo 16 De 2º Reis Tinha Acaios Queimou e queimou incenso nos altos e nos outeiros Como também debaixo de todo o arvoredo Então aqui nós estamos vendo Apenas uma parte dos pecados Que Acaios cometeu Mas quando nós vamos aqui Para o livro de 2º Crônicas 2º Crônicas Capítulo 28 Vai detalhar mais Os pecados Do rei Acaios O pai de Ezequias A partir do versículo 16 Você vai ver o seguinte Por causa desses pecados De Acaios Deus levanta Contra O rei de Judá Algumas nações O versículo 16 Diz Naquele tempo O rei Acaios Mandou pedir Ao rei da Assíria Que o ajudasse Além disso Também Os Edomitas Vieram E feriram O ajudá E levaram presos Em cativeiro Primeiro que Os sírios Já tinham atacado ele Já tinha levado Muitas pessoas Cativas O rei de Israel Peca Também tinha atacado Acaios E tinha levado Muitas pessoas Também Cativas Só que Além desses Dois Reis Veio também Os Edomitas Feriram O Judá Aí o versículo 19 Diz Porque O Senhor Humilhou O Judá Por causa De Acaios Rei De Israel Porque Acaios Deseara O Judá Que de todos Se dera Prevaricar Contra o Senhor E veio a ele Tiglá de Pilezer Rei da Síria Porém Pôs em aperto E não fortaleceu Olha só Só que lá no livro De Segundo Reis Não está Tão detalhado Quanto aqui no livro De Segundo Crônicas Porque aqui diz que Quando Acaios Quando Acaios Manda pedir socorro A Tiglá de Pilezer Tiglá de Pilezer Ele vem Mas ao invés De ajudar Ele faz É colocar Acaios Em mais aperto Olha só o que diz O texto E ao tempo Em que este O apertou Quem? Tiglá de Pilezer Então Ainda mais Transgrediu Contra o Senhor Ele mesmo O rei Acaios Então A Síria Nós estamos aqui Falando de duas Nações diferentes Tem Síria Que foi a nação Que estava Atacando Ajudar O rei Acaios E tem A Síria Que era Governada Por Tiglá de Pilezer Só que Quando esse Tiglá de Pilezer Vem Que Acaios Tinha pedido ajuda Ele pensou Que Tiglá de Pilezer Rei da Síria Ia ajudar ele Lutando contra O rei da Síria E o rei de Israel Só que Ele fez Foi colocar Acaios Em mais aperto Diante dessa situação Acaios Agora Ele vai Olhar Para O rei da Síria Que já tinha Ferido ele E vai imitar Os mesmos pecados Achando que Os deuses Da Síria Eram Mais poderosos Do que O deus De Israel Porque Na mente dele E é o que está escrito Se O rei da Síria Conseguiu Vencer ele Então Se ele Servisse Aos deuses Do rei da Síria Ele também Iria poder Vencer os seus inimigos Aí aqui diz o seguinte Versículo 23 Do capítulo 28 De 2 Cronicas Porque Sacrificou Aos deuses De Damasco Que o feriram E disse Visto que Os deuses Dos reis Da Síria Aqui Mais uma vez Eu reforço Síria É É Uma nação Começa Com a letra S Síria Já A Síria Que era governada Pelo soberano Tiglato Pileser Era A maior potência Nesta época Então Síria A capital da Síria Era Damasco Já a capital da Síria Era Nínive Então São duas nações Diferentes Só que Acás Ele está imitando A Síria E a Síria E Isael Também eram Vassalos Do rei da Síria Tiglato Pileser Só que Eles estavam Tentando se rebelar Contra O reinado De Tiglato Pileser Então Isael E Síria Fizeram um acordo E queriam Que o rei De Judá Também entrasse Nesse acordo Para os três Se rebelarem Contra a Síria E lutarem Porque eles Acreditavam Que quanto Mais nações Se reunissem A eles Eles se fortaleciam E teriam A chance De se rebelar Contra O rei Da Síria Tiglato Pileser Só que O rei De Israel O rei De Judá Acais Ele não quis Entrar nessa guerra Então Se levanta O rei Da Síria E o rei De Israel E vem Lutar Contra Acais E eles Começam A matar A conquistar Algumas cidades Levar Pessoas Cativas Só que Quando Acais Manda pedir Ajuda O soberano Ele vai dizer O seguinte Aqui no livro De Segundo reis No capítulo 16 O versículo 7 Diz E Acais Enviou mensageiros A Tiglato Pileser Rei da Síria Dizendo Eu sou Teu servo E teu filho Sobe Livra-me Das mãos Do rei Da Síria E das mãos Do rei De Israel Que se levantam Contra mim E tomou Acais A prata E o ouro Que se achou Na casa Do senhor E nos tesouros Da casa Do rei E mandou Um presente Ao rei Da Síria E o rei Da Síria E deu Ouvidos Pois o rei Da Síria Subiu Contra Damasco E tomou E levou O povo Para aqui E matou A resim Esse resim Ele era O rei Da Síria Ele que tinha Se levantado Contra O reinado De Judá Contra Acais Juntamente Com o rei De Israel Que era Péca Só que Você vê Que aqui De imediato Diz Que Tiglato Pileser Deu ouvidos Acais E veio E lutou Contra Esse rei Da Síria Rizim E levou Os moradores De Damasco Cativos E matou Ao rei Rizim Só que Não foi Exatamente Dessa forma Aqui a história Está abreviada Mas Conforme Nós lemos Aqui Em Segundo Crônicas Capítulo 28 O versículo 20 diz E veio Veio a ele Tiglato Pileser Rei da Síria Porém o pôs Em aperto E não Fortaleceu Então Tiglato Pileser Chega Coloca mais pressão Sobre ele E aí Nesse momento No versículo 23 Porque sacrificou Porque sacrificou Aos deuses De Damasco Que o feriram E disse Visto que os deuses Do rei da Síria Os ajudaram Eu lhe sacrificarei Para que me ajudem Porém eles Foram A sua ruína E de todo Israel Por que? E ajuntou Acais Os utensílios Da casa De Deus E os fez Em pedaços E fechou As portas Da casa Do Senhor E fez Para si Altares Em todos Os cantos De Jerusalém Então olha só Além dele Mandar fechar O templo Ele despedaçou Todos os utensílios Do templo E ainda começou A levantar Altar Em todo Judá Também em cada Cidade de Judá Fez altos Para queimar Incenso A outros Deuses Assim provocou A ira do Senhor Deus de seus pais Então veja aqui O pai de Ezequias Ele No seu reinado Foi um Reinado É Cheio De Idolatria Ele Tanto Se corrompeu Como levou A nação A se corromper Em todas As cidades De Judá Acais Levantou Altares Para queimar Incenso E sacrificar A outros Deuses Nesse caso A os deuses Da Síria Inclusive Ele até Manda Fazer uma Cópia De um Altar Que ele Encontrou Em Damasco Por que Depois Desse aperto De Tiglato Pileser Tiglato Pileser Vem Ajuda Ele Vence Israel Vence A Síria Leva Todo mundo Em cativo E Em Damasco Quando Acais Vai Se encontrar Com Tiglato Pileser Em Damasco Lá ele Encontra O altar Do Dos Sírios Que ele Sacrificava A outros Deuses E ele Manda O seu sacerdote Construir Um altar Igual E o altar Do senhor Ele Tira E ele Não sacrifica Mais No altar Do senhor Mas passa Agora A sacrificar Naquele altar Que ele Mandou Construir E Começa A sacrificar A outros Deuses Então Foi Este Reinado Foi Este Reino Espiritualmente Falando Despedaçado Que Ezequias Agora Estava A frente Para Governar Quando Acais Ele Morre Ele Nem Foi Sepultado No Sepulcro Dos Reis Por que? Porque ele Foi Um Homem Mal Um Homem Ímpio E que Não Teve O Direito De Ser Sepultado No Mesmo Túmulo Dos Reis De Judá Por que? Porque Ele Fez O Que Era Mal Aos Olhos Do Senhor Então Quando Ele Morre O Seu Filho Ezequias Começa A Reinar E Ezequias Começa A Reinar Com 25 Anos De Idade Então Você Percebe Que Ele Era Muito Novo Ele Cresceu Em Um Lá Idólatra Vendo Seu Pai Cometer Todos Esses Pecados Todas Essas Transgressões Contra O Deus De Israel Deus De Abraão Isaac Jacó Mas Ele Quis Fazer A Diferença Ele Foi Diferente De Acabe Ele Foi Diferente De Jezabel Ele Foi Diferente Do Seu Proprio Pai Ele Foi Diferente De Jeorão Filho De Josafá Então Ele Quis Adorar O Senhor E Quando O Rei Ele Adorava O Senhor O Rei Tinha Essa Autoridade Esse Poder De Levar Toda A Nação Adorar O Senhor E Foi Exatamente Isso Que Ezequias Começou A Fazer E Nós Vemos Aqui Também No Capítulo 29 Que Uma Das Primeiras Coisas Que Ezequias Ele Manda Fazer É Abrir As Portas Do Templo E Purificar O Templo A Epígrafe Aqui Diz Ezequias Manda Purificar O Templo O Versículo 3 Diz Ele No Ano Primeiro Do Seu Reinado No Mês Primeiro Abriu As Portas Da Casa Do Senhor E As Reparou No Seu Primeiro Reinado Logo No Primeiro Ano Do Seu Reinado No Primeiro Mês A Primeira Coisa Que Ele Colocado Coisas Que Não Agradava A Deus Lá Dentro Do Templo E Tinha Despedaçado Os Utensílios Por Isso Que Era Necessário Uma Reparação Então Perceba Que A postura De Desse Rei Ezequias É A postura De Um Verdadeiro Homem De Deus Ele Estava Preocupado Mais Com A Situação Espiritual Do Povo Por Que Quando Nós Cuidamos Da Nossa Parte Espiritual Deus Ele Faz Com Que As Outras Áreas Das Nossas Vidas Elas Prosperem Elas Comecem A Dar Certo Então Em Primeiro Lugar É A Parte Espiritual Então Aqui Ele Manda Primeiro Abrir As Portas Do Tempo Porque O Seu Pai Tinha Mandado Fechar Os Sacerdotes Não Estavam Mais Exercendo As Suas Funções Sacerdotais Os Levitas Também Não Estavam Mais Exercendo As Suas Funções De Levitas Eles Não Estavam Mais Adorando Ao Senhor Por Que Porque O culto Tinha Sido Interrompido Não Estavam Mais Realizando Os Sacrifícios Como No Tempo De Salomão A Festa Da Páscoa As Outras Festividades Não Estavam Mais Sendo Realizadas Por Que Porque Todo O Reino Estava Corrompido O Rei Estava Com Seu Coração Voltado Para Idolatria Então Ele Não Estava Mais Se Importando Com O Culto Ao Senhor Ele Estava Se Importando Agora Mais Em Procurar Um Deus Que Fosse Capaz De Suprir A Necessidade Dele Livrando Das Mãos Dos Seus Inimigos Então A Relação Do Rei Acais Com Deus Era Uma Relação De Barganha Eu Te Sirvo Se Você Me Livrar Como Deus Permitiu Que Seus Inimigos Se Levantasse Contra Ele Por Causa Dos Seus Pecados Da Sua Idolatria Da Sua Rebeldia Abandonou A Deus De Vez E Foi Em Busca De Um Outro Deus Que Pudesse Dar Livramento Para Eles E É Que Acontece Com Muitas Pessoas Dizem Que Aceitam Jesus Começa A Fazer Parte De Uma Denominação E Ali Estão Em Busca De Algo Estão Querendo Barganhar Com Deus E Quando Elas Não Conseguem Aquilo Que Foram Buscar Porque Elas Disseram Que Tinha Aceitado A Cristo Mas Elas Não Aceitaram A Cristo De Verdade Elas Disseram Que Aceitaram A Cristo Mas Estavam Em Busca De Algo As vezes De Prosperidade Financeira Em Busca De Uma Cura Em Busca De Um E Quando Elas Vêm Passar O Tempo E Não Conseguem Atingir Os Seus Objetivos Financeiros Materiais Ou Voltam Para As Mesmas Vidas As Mesmas Práticas Os Mesmos Pecados Outras Mudam De Denominação Assim Como O Rei Acais Mudou De Deus Deixou Deus De Abraão Isaac Jacó E Passou A servir A Deuses Da Assíria E Desta Forma Ele Trouxe Mais Consequências Para O Seu Reinado E Aqui No Capítulo 5 No Versículo 5 Do Capítulo 29 De Segundo Crônicas Disse Ouve-me Ó Levitas Santificai-vos Agora E Santificai A Casa Do Senhor Deus De Vossos Pais E Tirai Do Santuário A Imundícia Então As Imundícias Que O Pai Dele Tinha Colocado Lá Dentro Agora Ele Estava Mandando Retirar Primeiro Pediu Que Os Levitas Se Santificassem Para Depois Fazer Esta Limpeza No Templo E Ele Assume Porque Nossos Pais Transgrediram E Fizeram Que Era Mal Aos Olhos Do Senhor Nosso Deus E O Deixaram E Desviaram O Rosto Do Tabernáculo Do Senhor Ele Voltaram As Costas Também Fecharam As Portas Do Alpendre E Apagaram As Lâmpadas E Não Queimaram Incenso Nem Oferecer O Holocausto No Santuário Ao Deus De Israel Pelo Que Veio Grande Ira Do Senhor Sobre Judá Assolação E Ao Assovio Como Vós O Estáis Vendo Com Os Vossos Olhos Porque Eis Que Nossos Pais Caíram A Espada E Nossos Filhos E Nossas Filhas E Nossas Mulheres Estiveram Por Isso Em Cativeiro Versículo 11 Agora Filhos Meus Não Sejais Negligentes Pois O Senhor Vos Tem Escolhido Para Estar Diante Dele Para Os Servides E Para Ser De Seus Ministros E Para Queimar Des O Incenso Então Aqui Ele Está Agora Motivando Os Sacerdotes E Os Levitas Para Que Eles Se Santifiquem E Passem A Exercer As Funções Para As Quais O Senhor Os Chamou Então Sacerdote Para Estar Ministrando Realizando Os Cultos Oferecendo Sacrifícios E Os Levitas Estarem Ali Auxiliando Os Sacerdotes Naquilo Que For Necessário Nos Louvores E Tudo Isso Tinha Acabado Tinha Cessado E Aqui O Autor Vai Deixar Claro Que Depois Dessa Restauração Que Ezequias Ele Realiza Em Todo Judá Que Se Espalha Também Pelo Reino Do Norte Foi Foi Um Avivamento Tão Grande Uma Restauração Tão Extraordinária Que O Autor Vai Dizer Que Uma Restauração Como Essa E Um Avivamento Como Esse Só Houve Nos Tempos Do Rei Salomão Então Todos Os Reis Que Vieram Depois De Salomão Nenhum Deles Tiveram Esta Preocupação De Levar O Povo Adorar A Deus De Principalmente Derrubar Os Altares Que Estavam Nos Altos Que Todos Os Reis Que Vieram Depois De Salomão Não Tiveram Peito Para Fazer Isso A Bíblia Vai Dizer Que O Senhor Tolerava Que Ele Sacrificasse Nos Montes Em Outros Altares Quando Ainda Não Existia O Templo Em Jerusalém Mas A Partir Do Momento Que Salomão Constrói Um Templo Em Jerusalém A Bíblia Vai Dizer Que Deus Consagrou Aquele Lugar Como Nós Podemos Ver Aqui De Segundo Crônicas Diz A Partir Do Versículo 16 Porque Agora Escolhi E Santifiquei Esta Casa Para Que O Meu Nome Seja Nela Perpetuamente E Nela Estarão Fixos Os Meus Olhos E O Meu Coração Todos Os Dias Então O Templo Foi O Local Escolhido Por Deus Para Que Os Sacrifícios Fossem Realizados Só Que Todos Os Reis Que Vieram Depois De Salomão Eles Continuaram Sacrificando Nos Altos E Muitos Reis Que Fizeram Que Era Reto Aos Olhos Do Senhor Como Por Exemplo O Próprio Rei Jotão Segundo Reis Capítulo 15 A partir Do Versículo 34 Diz E Fez O Que Era Reto Aos Olhos Do Senhor Fez Conforme Tudo Quanto Fizer Aos E Seu Pai Tão Somente Os Altos Se Não Tiraram Porque Ainda O Povo Sacrificava E Queimava Incenso Nos Altos Mas Nos Altos Ele Não Tocou E Muitos Reis Que Vieram Depois Antes Dele Fizer A Mesma Coisa Nenhum Desses Reis Tiveram Peito Para Impedir As Pessoas De Sacrificar Ao Senhor Nos Montes E Qual Era O Problema Das Pessoas Estarem Sacrificando Nos Montes Primeiro Existia Uma Ordenança Da Parte De Deus De Deuteronômio Capítulo 12 Versículo 13 Diz Guarda Que Não Ofereças Os Teus Holocaustos Em Todo Lugar Que Vires Mas No Lugar Que O Senhor Escolher Numa Das Tuas Tribos Ali Oferecerás Os Teus Holocaustos E Ali Farás Tudo Que Te Ordeno Então Era Uma Ordenança De Deus Tinha Que Ter Um Local Determinado Pelo Senhor Para Que O Sacrifício Fosse Realizados Então Existia Essa Ordenança Da Parte De Deus Enquanto Não Existia O Templo O Senhor Permitia Que O Povo Oferecesse Holocausto Nos Montes Mas O Problema Era Que Nesses Mesmos Montes Aonde Eles Sacrificavam Ao Senhor Outras Pessoas Sacrificavam A Outros Deuses E Muitas Vezes Os Próprios Moradores De Judá E O Próprio Rei Oferecia No No Mesmo Altar Sacrificios Ao Senhor E Depois Oferecia Sacrificios A Outros Deuses Nenhum Dos Reis Que Vieram Antes De Ezequias Teve Essa Coragem De Derrubar Os Altos Os Altares Que Estavam Nos Montes Então Quando Você Vê Na Bíblia Na Bíblia Dizendo Que Sacrificava Nos Altos Esses Altos Era Nas Montanhas Embaixo Das Árvores Eles Erguiam Altar E Sacrificavam Ao Senhor E Também Sacrificavam Aos Ídolos Então Quando Acais Ele Manda Construir Altares Em Todas As Cidades Nos Montes Embaixo De Árvores Onde Tivesse Um Local Ele Estava Mandando Construir Altar Para Sacrificar A Outros Deuses Então Ezequias Quando Ele Assume O Reinado Ele Vai Mandar Derrubar Todos Esses Altares Inclusive Os Que Estão Nos Altos Montes Que Nenhum Rei Teve Coragem De Fazer Isso Ezequias Cheio Do Espírito Santo Com Restauração Completa E Para Honra E Glória Do Nosso Deus Ele Consegue Restaurar A fé Do Pequeno Ao Grande Os Levitas Os Sacerdotes Os Moradores De Judá E Até Algumas Tribos De Israel Também Foram Impactadas Com Este Avivamento Depois Da Purificação Do Templo Vem O Restabelecimento Do Culto E Aqui No Capítulo 29 De Segundo Crônicas Versículo 25 Diz Assim E Pois Os Levitas Na Casa Do Senhor Com Símbolos Com Alaúdes E Com Arpas Conforme O Mandado De Davi E De Gade O Vidente Do Rei E Do Profeta Natan Porque Este Mandado Veio Do Senhor Por Mão De Seus Profetas Estavam Pois Os Levitas Em Pé Com Os Instrumentos De Davi E Os Sacerdotes Com As Trombetas E Deu Ordem Ezequias Que Oferecesse O Holocausto Sobre O Altar E Ao Tempo Em Que Começou O Holocausto Começou Também O Canto Do Senhor Com As Trombetas E Com Os Instrumentos De Davi Rei De Israel E Toda Congregação Se Prostrou Quando Cantavam O Canto E As Trombetas Tocavam Tudo Isso Até O Holocausto Se Acabar E Acabando De Oferecer O Rei E Todos Quanto Com Ele Se Acharam Se Prostraram E Adoraram Então O Rei Ezequias E os Maiorais Disseram Aos Levitas Que Louvassem Ao E V Disseram O V V E Se Inclinaram E Adoraram E Respondeu Ezequias E Disse Agora Vos Consagraste Ao Senhor Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe o holocausto. E aqui é algo também muito interessante, que hoje em dia não está sendo valorizado assim como o rei Ezequias valorizou. Que é, antes de você oferecer os seus sacrifícios e as suas ofertas, primeiro vem a consagração, vem a santificação. Perceba aqui, primeiro ele abre as portas do templo. Ele não foi levar o povo para adorar, para sacrificar de qualquer forma. Quando ele abre as portas do templo, ele viu que estava em ruína, ele manda reparar, ele manda fazer uma purificação no templo. Os levitas e os sacerdotes também se purificam. E teve sacerdotes que foram displicentes, que não se purificaram. E alguns levitas tiveram que exercer a função dos sacerdotes. Primeiro, porque alguns sacerdotes não tiveram cuidado, não deram ouvidos à voz do rei e não se santificaram, quando ele pediu para se santificarem. Segundo, não tinha sacerdote o suficiente para a quantidade de sacrifícios de holocausto que eles iriam ter que realizar. Então, os levitas assumiram essa posição e passaram a fazer o papel dos sacerdotes. Você encontra isso no versículo 34 do capítulo 29 de 2 Cronicas. Diz assim, Então, muitas pessoas gostam muito de títulos, valorizam muito os títulos, as patentes, mas aqui nós vemos que muitas vezes as pessoas que estão em uma função mais abaixo, às vezes é apenas um membro, um congregado, mas estão com o seu coração. Mais voltado para Deus do que quem está lá em cima, ocupando um cargo de destaque, sentando em uma cadeira de destaque. Não significa que aquele que está lá em cima, sentando em um lugar de destaque, ocupando uma posição de destaque, esteja com o seu coração mais santificado do que aquele que está sentando lá atrás, no último banco da igreja e que não exerce nenhuma função ministerial, nem nenhuma outra função dentro da igreja. Isso não quer dizer também que muitos homens de Deus, pastores que estão em uma posição lá de destaque, não estejam com o seu coração santificado. Não, não podemos generalizar. Mas a verdade é que, da forma como alguns sacerdotes aqui foram negligentes, também existem muitos pastores e muitos líderes que são negligentes. E muitas vezes, tem muitas pessoas que estão lá atrás, mas que estão com as suas vidas consagradas, santificadas e com o seu coração voltado para Deus. Então, olha só que coisa extraordinária. Ele, antes de receber o sacrifício do povo, ele exige a santificação, que se consagre, os sacerdotes, antes de exercer a sua função, antes de pegar nos utensílios que eles utilizavam para degolar os bois, para esquartejar, para poder oferecer o sacrifício, queimar o sacrifício no altar de holocausto, eles tinham que se santificarem. Veja aqui, alguns levitas exerceram essa função porque alguns deles ainda não tinham se santificado e o rei não deixou que nenhum deles assumisse a sua posição enquanto eles não estivessem santificados. Ele queria fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, que a santidade estivesse em primeiro lugar. Então, a lição que nós tiramos aqui é que é mais importante a consagração e a santificação do que o sacrifício, seja lá qual for o tipo de sacrifício. A parte principal é a santificação, é a sua consagração, é você estar diante de Deus com a sua vida santificada para que assim você possa oferecer o verdadeiro sacrifício de louvor que vem através do nosso culto racional, um culto com entendimento. E no capítulo 30, Ezequias convida todo o povo para vir a Jerusalém para participar da Páscoa, uma festa que também não estava mais sendo realizada porque o rei era idólatra, não tinha mais tempo para as coisas de Deus, ele estava voltado somente para a idolatria. Então, agora, com o restabelecimento do culto, ele também vai agora trazer as festividades de volta para Judá. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manancéis até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Então, perceba que muitos não deram ouvidos, não deram crédito, não queriam mais voltar a servir ao Senhor, a participar das festas solenes, a subir a Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. riu dos correios, dos mensageiros, riram da cara do rei e não quiseram subir. Mas aqui diz, Todavia, alguns de Assé e de Manancéis e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. E também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia décimo quarto do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspegiam o sangue tomado das mãos dos levitas. E o versículo 26 do capítulo 30 diz E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Agora, olhe só o capítulo 31, versículos 1 e 2. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamin, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Então, este é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele que vem carregado de arrependimento, renúncia e santidade. Perceba que depois desta restauração, as pessoas, elas não tiveram mais olhos para a idolatria, pelo menos nesse período de Ezequias. porque nós vamos ver lá na frente que depois que Ezequias morre, o filho dele traz tudo de volta aos altares que Ezequias derrubou, o filho dele vai levantar novamente. Mas aqui nesse período, enquanto tinha um líder de verdade à frente do povo, um líder que era crente, que tinha um coração voltado para Deus, que tinha um compromisso com a santidade, tanto a dele quanto a do povo, que tinha um zelo pela casa do Senhor, o povo desfrutou de um avivamento extraordinário, ao ponto de derrubar os altares que há séculos estavam ali. Muitos reis, reis que tinham reinado 40 anos, 50 anos, 30 anos, 16 anos, todos eles passaram, mas os altares permaneceram lá nos montes. Agora, após esse avivamento, todos os altares são derrubados e as pessoas se voltam exclusivamente para o único e verdadeiro Deus. Então, quando uma igreja está avivada, não é somente quando uma igreja está tendo muito movimento, muitas línguas estranhas, muitas profecias, muitas revelações, tudo isso é bom e faz parte do avivamento, mas isso não significa que é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento tem tudo isso, mas também tem santificação, tem renúncia. Então, quando o povo se voltou verdadeiramente para Deus, abandonou toda a prática da idolatria. Eles voltaram verdadeiramente o seu coração para Deus. Quando o verdadeiro avivamento chega, as pessoas renunciam ao pecado e elas buscam ao Senhor, elas entregam as suas vidas completamente ao Senhor e estão dispostas a viver uma vida de acordo com a palavra. Porque ela, a palavra é que é a nossa bússola, é quem nos guia. E através da palavra nós conseguimos desfrutar de um verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento só vem através da palavra. O Espírito Santo traz esse avivamento através da palavra. Quando a palavra é ministrada, as pessoas reconhecem os seus erros e os seus pecados e abandonam. Por quê? Porque a palavra ela vem e ela confronta. Ela bate naquilo que você está errando e através desta palavra, tocando no seu erro, na sua ferida, faz com que você venha se arrepender. Lógico que tem as pessoas que tem a dura serviço, como você pode ver aqui que no capítulo 30, versículo 11, todavia, alguns de Assé e de Manancés e de Zebulon se humilharam, mas teve aqueles outros que zombaram. Então perceba que quando a palavra chegou lá através dos correios, convidando o povo para subir a Jerusalém para adorar o Senhor, para fazer as pazes com o Senhor, então alguns se humilharam, mas a maioria riram, zombaram. Então a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiu sapenha, mas tem pessoas que resistem ao Espírito. É tanto que a Bíblia diz, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas tem pessoas que vão endurecer e Deus vai respeitar. Deus não vai mudar a vida de ninguém à força. Ele dá oportunidade, assim como Ezequias, Deus estava usando Ezequias para dar oportunidade ao povo de se arrependerem, mas Deus não ia forçar ninguém. Deus estava dando a oportunidade, cabia a ele se arrepender ou não. Aqui eu trouxe um apanhado geral sobre o primeiro tópico. o segundo tópico é a invasão, a tentativa de invasão de Sennacherib. Sennacherib até chega a invadir várias cidades de Judá. Ele já tinha invadido cerca de 46 cidades fortificadas de Judá. A única que não tinha caído era Jerusalém. Mas se não fosse a intervenção divina, Jerusalém também teria tombado, porque Jerusalém não tinha força o suficiente para combater o exército do rei da Assíria. Para entendermos por que Sennacherib tenta invadir Judá, foi necessário contar toda essa história. Por quê? Porque nós vimos que Acais, o pai de Ezequias, ele fez aquela aliança com o rei da Assíria. Quando ele faz aquela aliança, ele diz que eu sou teu servo, eu sou teu filho, venha me ajudar. A partir dali, passa a pagar tributos. Judá passa a ser também um vassalo do rei da Assíria. Quando Sidraque Pilesé morre, que o seu filho assume Salmanesé, depois esse rei morre, e se levanta outro rei Sargão. Quando Sargão morre, aí o filho dele, Senaquerib, começa a reinar. Só que Judá pagava tributo durante todo esse tempo. Mas quando Ezequias assume o trono, olha só o que a Bíblia diz. No capítulo 18 de Segundo Reis, a partir do versículo 3, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Quem? Ezequias. Davi não era pai de Ezequias, o pai de Ezequias era Cáss, mas como ele era descendente de Davi, então é semelhante quando Bartimeu viu Jesus, Jesus filho de Davi, porque era descendente de Davi. Então quando você vê aqui, fizera Davi seu pai, porque ele era descendente de Davi. Esse tirou as pontes, os altares, quebrou as estátuas, olha só, que o seu pai tinha colocado em todos os lugares de Judá, e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Lembra daquela serpente? Eu falei isso no outro vídeo, a serpente que lá no deserto quando eles eram picados que eles olhavam para aquela serpente de metal que Moisés tinha feito por ordem do Senhor eles olhavam para a serpente e eles eram curados. Aqui já se passaram 700 anos e aquela serpente ainda era conservada e eles adoravam aquela serpente. Imagine quantos reis quantos juízes quantos reis passaram desde Moisés veio Josué depois veio o período dos juízes veio até o profeta Samuel veio o primeiro rei de Israel Saúl veio Davi veio Salomão veio Roboão Jeroboão e veio todos os reis e nenhum deles eliminaram aquela serpente até hoje ela estava então Ezequias vai e destrói aquela serpente que era chamada de Neustan e que eles se dobravam perante elas e queimavam incenso o que lá no passado foi uma benção agora estava sendo uma maldição no Senhor Deus Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele então Ezequias foi um homem que foi levantado por Deus e que fez a diferença nem antes dele nem depois dele veio nenhum rei semelhante a ele porque ele realmente se voltou para Deus e fez aquilo que muitos reis não tiveram coragem de fazer nem uma serpente de metal que eles estavam adorando e tinham conservado durante setecentos anos e nenhum rei teve coragem de destruir Ezequias foi lá e destruiu versículo 6 do capítulo 18 segundo reis porque se chegou ao Senhor não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu então veja que aqui começa o motivo de Sennacherib agora vi invadir Judá o pai de Ezequias Acais tinha se humilhado era escravo pagava tributo Ezequias assume o trono faz essa restauração e se rebela contra o rei não paga mais o tributo então aqui no versículo 13 vai dizer porém no ano décimo quarto do rei Ezequias subiu Sennacherib rei da Síria contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou detalhe foi o Senhor quem tinha levantado a Síria para punir o seu povo mas Deus já tinha deixado claro que o castigo deles iria depois só que Sennacherib ele se engrandeceu de uma forma que ele se tornou soberbo prepotente e agora Deus tinha dado um limite para ele e ele estava ultrapassando os limites então nós veremos que no capítulo isso nós veremos no livro do profeta Isaías no livro do profeta Isaías traz alguns detalhes que nos outros livros nós não encontramos aqui no capítulo 37 a partir do versículo 14 diz recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo as subiu a casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor dizendo ó Senhor dos exércitos Deus de Israel que habitas entre os querubins tu és o Deus tu somente de todos os reinos da terra tu fizestes os céus e a terra inclina ao Senhor os ouvidos e ouve abre Senhor os olhos e olha e ouve todas as palavras de Sennacherib as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo verdade é Senhor que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo seus deuses porque deuses não eram senão obra de mãos de homens madeira e pedra por isso os destruíram agora pois ó Senhor nosso Deus livra-nos das mãos para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor então Isaías filho de Amós mandou dizer Ezequias assim diz o Senhor o Deus de Israel quanto ao que pedides acerca de Sennacherib rei da Assíria esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele a virgem a filha de Sião te despreza e de ti zomba a filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti a quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra quem alçaste a voz e erguestes os olhos ao alto contra o santo de Israel por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes aos últimos recessos do Líbano e cortarei os seus altos cedros e as suas falhas escolhidas e entrarei no seu cume mais elevado no bosque do seu campo fértil eu cavei e bebi as águas e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso e que já desde os dias antigos o tinha pensado agora porém se cumpre e eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e as reduziste a montões assolados então perceba que Deus está dizendo que essa foi a vontade de Deus foi Deus quem levantou Sennacherib da forma como Deus levantou Faraó para que o nome do Senhor fosse glorificado através da dureza do coração de Faraó da mesma forma Deus estava repetindo aqui Deus levanta Sennacherib para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida deste homem então quando ele se levanta contra Judá era como se Deus estivesse dando a ele essa corda e muitas vezes Deus permite isso conosco também Deus dá corda e a pessoa vai fazendo uma coisa vai fazendo outra e acha que está abafando que é o tal que faz que desfaz que manda e desmanda até quando ele extrapola os limites que Deus predeterminou para ele tipo Deus disse você só vai até aqui e essa pessoa tenta ultrapassar este limite como por exemplo quando Deus chega para Moisés e diz olha o povo não vai entrar na terra e faltava poucos quilômetros era só o povo subir o monte e descer estava na terra e o povo quando ouviu aquelas palavras de Moisés se desesperaram e eles sabiam que a terra estava logo ali diante dos olhos dele e eles subiram para tomar posse da terra e Deus manda os inimigos os moradores da terra sobe e fere todos aqueles que tinham subido e os outros voltaram correndo então perceba nós às vezes tentamos ultrapassar os limites de Deus mas sempre quebraremos a cara então da mesma forma foi com Sennacherib Deus deixa claro que foi Deus que permitiu que ele assolasse todas as nações despedaçasse os deuses porque não eram deuses mas diante de Judá ele iria tombar e o nome do Senhor seria glorificado era um exército poderoso mas que iria cair diante do nosso Deus por isso 27 versículo 27 do capítulo 37 de Isaías por isso os seus moradores com as mãos caídas andaram atemorizados e envergonhados eram como a erva do campo e a erva verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim ou seja o furor de Sennacherib não era contra Judá nem contra o rei Ezequias Deus está dizendo eu conheço o seu furor contra mim porque quando ele está perseguindo a Judá e a Ezequias Judá santificado Ezequias santificado santificando o povo ele não estava perseguindo nem ao povo nem a Ezequias era o próprio Deus da mesma forma que Saulo quando pediu carta para ir a Damasco perseguir a igreja do Senhor Jesus aparece para ele no caminho e diz Saulo Saulo por que me persegue a luta de Saulo não era contra a igreja não era contra os nossos irmãos a luta de Saulo era contra o próprio Deus ele também tinha ultrapassado seus limites e agora Deus iria dar um basta naquela vida de transgressão de assassinatos de humilhações da forma como Deus deu um basta na vida de Saulo Deus agora estava impondo um limite também para Sennacherib e usa a boca do profeta Isaías para dizer que ele não entraria na cidade e que nenhuma flecha seria lançada nos seus muros versículo 29 por causa da tua raiva contra mim e porque a tua arrogância olha só subiu até aos meus ouvidos eis que purei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde viesse ou seja a vergonha que Sennacherib iria passar era tão grande que ele não teria palavras para expressar toda aquela arrogância toda aquela falácia agora ele iria voltar para sua casa mudo com um anzol na boca caladinho um anzol no nariz Deus iria colocar freio na boca dele ia voltar para sua casa e os seus próprios filhos iriam matá-lo quando ele estivesse no templo do seu falso Deus prostrado adorando e isto te será por sinal este ano se comerá o que espontaneamente nascer e no segundo ano o que daí proceder mas no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas e comem os frutos delas porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou o zelo do senhor dos exércitos fará isso pelo que assim diz o senhor acerca do rei da Síria não entrará nessa cidade nem lançará nela flecha alguma tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira pelo caminho por onde vier por esse voltará mas nesta cidade não entrará diz o senhor porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi então saiu o anjo do senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil e quando se levantaram pela manhã cedo eis que tudo eram corpos mortos assim Senaquerib rei da Síria se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive e sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque seu Deus Adramelec e Sarezé seus filhos o feriram a espada e eles fugiram para a terra de Ararate e Asá Radom seu filho reinou em seu lugar então perceba que no arraial assírio isso aqui o anjo vai provavelmente pela madrugada porque a bíblia diz que quando eles acordaram de manhã cedo eram quando ele acordou que viu os seus soldados oficiais agora imagine os homens mais valentes do exército da Síria que estavam ali os que estavam dormindo foram mortos os que estavam de vigia foram mortos todo mundo foi morto e Sennacherib provavelmente não ouviu nada dormiu sonhando com a conquista de Jerusalém com a humilhação de Ezequias com o cativeiro de Judá mas quando ele acordou ele se deparou com um quadro completamente diferente o nosso Deus para ganhar uma guerra não precisa de um exército o nosso Deus para ganhar uma guerra muitas vezes não precisa do auxílio de homens o nosso Deus ele tem os seus anjos tem anjos mensageiros e tem anjos de guerra um único anjo foi mais do que o suficiente para deitar 185 mil soldados assírios então a confiança de Ezequias e do profeta Isaías estavam no Senhor eles estavam buscando uma resposta e a resposta do Senhor veio o profeta Isaías disse que ele não entraria na cidade e que o Senhor iria guerrear esta guerra e Deus foi fiel a sua palavra a palavra que saiu da boca do seu servo Isaías Deus fez cumprir mandou um anjo destruiu o exército de Sennacherib e como o profeta Isaías disse que ele voltaria para sua terra ele voltou e lá ele foi morto pelos seus dois filhos e assim nós podemos ver que não existe nada melhor do que confiar no Senhor por mais difícil que esteja o cenário que venhamos aprender a confiar no Senhor às vezes nós nos desesperamos diante de uma luta como esta o próprio rei Ezequias ele também se desesperou mas quando ele passou a confiar no Senhor e dar ouvidos a voz do Senhor e apresentar aquela causa nas mãos do Senhor e dizer Senhor esta guerra não é contra mim não é contra ajudar esta guerra é contra o Senhor as afrontas de Sinaquerib não é contra mim mas contra o Senhor ele afrontou o Senhor o Deus vivo de Israel e Deus entrou na batalha e deu vitória ao seu povo e eu espero que você tenha gostado de mais uma aula se você é novo por aqui se inscreve em nosso canal deixa um joinha nesse vídeo e também um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado e denominação e será um prazer responder todos os comentários e lembrando que a lição resumo daqui para sexta-feira ela vai sair através da ilustração forte abraço um beijo no coração e Deus abençoe sua vida e Deus abençoe sua vida e Deus abençoe sua vida Legenda por Sônia Ruberti